Fala galera, eu sou o Chico, aqui quem fala dentro dessa vez, por um vídeo de vocês, muito divertido de caça a pokémon Essa série que vocês amam pro canal, então eu vou deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que vou estar aparecendo aí na tela agora, então é só você ir lá, me seguir, pompo de pompo de plenis, voltou aqui, me seguiu, beleza Estamos aqui agora, e gente, viemos aqui pra fazer várias coisas, mas antes eu vou falar uma coisa, olha só Tá lá numa posta no canal, que é o seguinte, olha só, se eu pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março, eu vou pintar meu cabelito de vermelho E é o seguinte, olha só, a gente tá quase chegando, falta tipo 3, 4 mil inscritos, então vamos lá, a gente se inscreve, que é muito rapidinho Você segue, e segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, beleza gente E olha só, vamos começar primeiramente, como a gente começa todos os dias, mostrando o desenho do inscrito, né Que no caso hoje, é a nossa amiguinha, a nossa amiguinha Laura, calma aí, vamos colocar aqui a Laura Laura, 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 prontinho, Laurinha Laura aqui, ela fez um desenho muito legal, que no caso é esse daqui, que é o Voltorb Eu acho que deve ser o pokémon favorito dela, tá ligado, aquele pokémon elétrico bonitão, que parece uma pokébola Eu também gosto dele, eu acho ele um pokémon muito legal, na real E hoje eu estou aqui com o líder de ginásio, o famosão, Tiffy, cadê você, Tiffy? Eu não tô aqui Ah, beleza, o Tiffy, ele foi embora, ô Tiffy, você foi embora? Tudo bem, então, eu vou lá, vou dormir agora Tudo bem, então Eu estou te vendo Você tá me vendo? Uhum Olha, como o Tiffy é magrelo, ele pode ser esse graveto aqui, ele pode ser essa parte aqui, ele pode ser... Eu tô vendo um graveto Que... Quebra, eu tô escrevendo... Ah, é o Tiffy... Por isso que eu percebi que o graveto tava meio vermelho, era o Tiffy mesmo Oi, Tiffy, meu amigo Inclusive, olha a minha potato page Ah, gostou Lembra dessa insigna? Você... Você mentiu, Tiffy, você não precisava dela pra fazer essa insigna, você roubou de mim Lembra dessa insigna, conhece essa insigna? Tiffy, eu espero que com essa insigna aqui eu consiga entrar lá dentro, se eu não conseguir entrar lá dentro, Tiffy Eu vou fazer um barraco no seu ginásio, eu vou fazer um barraco, eu vou chegar no seu ginásio e começar... Tiffy, você mentiu pra mim! Eu vou botar fogo nele Aí sabe o que eu vou falar? O que é? Eu vou chegar na janelinha e vou gritar Tá ok! Ah, beleza, beleza Mas eu falo assim, eu vou ficar maluco lá, eu vou chamar a polícia, eu vou ficar maluco Aí você vai ver como é que vai ser Inclusive, Tiffy, veio aqui o seu amigo uns episódios atrás, tá ligado? E ele falou que queria me pegar, eu não sei, é um amigo aí da roça Ele chegou e falou pra mim assim, que queria matar o Tiffy, que queria... Tomara que ele te encontre, então Sério que ele veio aqui? Ele veio aqui, ele até me ajudou a treinar e tal, pra derrotar você, porque ele falou que você roubou os pokémons dele Que história é essa de você roubar os pokémons dele? Não assuma esse B.O., só digo isso Ah, tá, você rouba os seus amigos, caso você não tenha visto, foi um episódio que a gente treinou aqui, tá ligado? Ele chama Treinamento Pokémon, então vai lá, tá ligado? E Tiffy, ele disse que você roubou ele, mas se você tá dizendo que não, eu vou comer Não, não é que eu roubei, eu só peguei emprestado Ah, tá, você pegou emprestado o pokémon dele e você foi embora É Ele até chegou em mim e falou assim, ó Mas na hora que eu vou ver ele, eu vou pegar minha marreta Eu falei, como assim, eu ia pegar a marreta? Ele falou que queria bater você, Tiffy, mas é Pelo visto você tá inteiro Ah, não, depois eu resolvo com ele, pode já Não, mas eu já resolvi pra você, Tiffy, eu falei pra ele Que se eu ganhasse dele, ele ia desistir de bater em você E aí, sei lá, parece que desistiu agora É Você quer tentar ganhar de mim? Ah, Tiffy, eu já ganhei de você, amigo Eu não preciso ganhar de novo Ah, e Tiffy, olha só Eu vim falar que você queria falar uma nova regra Alguma coisa do tipo assim, eu não tô entendendo nada disso Me explica, por favor Não, eu não quero mais Brincadeira Ah, então, seguinte Tem uma nova regra que o O Zabudabe falaram pra mim Zabudabe? Que que é Zabudabe? Me fala Zabudabe é o líder dos líderes, entendeu? A gente chama ele de Zabudabe A gente não sabe realmente o nome dele Ah, é o Zabudabe, é tipo Ah, é o líder do time dos quatro, né? Que é o... É, é isso mesmo Ah, o Zabudabe? Tudo bem, temos o nome dele Zabudabe Tudo bem, então, você tá falando? Então, e ele mandou eu aqui pra informar você que existe uma regra Regra? É Que tipo de regra? Pra você... Pra você poder batalhar Você só vai poder agora usar UM lendário Um lendário? Não, não, como assim? Por que? Por que isso, do nada? Você vai querer ser o mestre Pokémon ou não vai? Não, eu quero, mas tipo Então só vai poder usar um lendário e a nós e tamo junto e é isso Foi a regra de Zabudabe Não desrespeito de Zabudabe Porque Zabudabe é top Ah, eu tô pensando... Travou aqui, spawnou 40 milhões de Pokémon aqui Oh, mas... Não, não, não Mas como assim? Do nada, assim, eles colocaram essa regra aí Eu não vou poder usar todos meus lendários? Só porque meu time inteiro é quase de lendário? É Ai O duro que o pessoal tava falando muito no comentário também, Tiff Que eu tenho muito lendário em meu time, tá ligado? Que eu só tô usando Pokémon modinha, vamos dizer assim, né? E eu até concordo, tá ligado? Eu concordo um pouco com eles Eu tô usando um pouco de Pokémon modinha mesmo, tá ligado? Tipo Mewtwo É... 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 Eu acho que só o Mewtwo e o Xernas, né? Que eu tô usando que é bem modinha mesmo Mas... Eu até concordo com isso, Tiff Olha só Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que agora escolher qual que vai ser o Pokémon ficar comigo Mas... Eu vou deixar esse trabalho pro pessoal aí nos comentários Então eu vou fazer o seguinte Olha só Eu quero que vocês falem aí nos comentários Qual vai ser o lendário que eu vou ficar, tá ligado? Pode ser o Mewtwo Pode ser o Xernas Pode ser o Darkrai Pode ser um dos quatro, tá ligado? Então eu quero que vocês falem aí nos comentários Qual o Pokémon desses quatro aqui Vocês querem que eu fique de lendário, tá ligado? Pode ser qualquer um deles, tá ligado? Na verdade, ó O que eu mais quero aqui ficar com ele Eu acho que é o Giratina ou o Darkrai Mas eu vou deixar essa opinião pra vocês, entendeu, gente? Então, fale aí nos comentários Então, enquanto nisso Eu vou deixar o seguinte, olha só Vou tirar meus Pokémons já Vou tirar os Pokémons que eu... Eu acho que eu não quero ficar com eles, né? Porque é o Mewtwo Porque eu acho que ele é muito apelão, tá ligado? Apesar de eu gostar dele Eu vou tirar o Xernas aqui, ó Fica só com esses dois aqui E... Tiff, calma aí É assim agora? Eu vou ter que capturar os Pokémons pelo mundo? Assim? Eu vou ter que sair agora? É assim? Sim Tudo bem então Não, não, tô brincando Tá, tem... A gente vai... Não vai ser só tipo assim A gente vai dar uma colher de chá pra você, tá ok? Ah, o seu... O seu mestre, ele deu uma colher de chá pra mim? Deu Qual que é o nome dele mesmo que cê falou? Zabudabi Zabudabi, entendi Eu achei que cê não... Eu achei que cê não ia lembrar o nome dele Mas cê lembrou Parabéns Tá tudo bem Como não lembrar de Zabudabi? Ah, o Zabudabi ele é o mestre dos mestres Pokémons Mestre dos mestres, entendeu? Ah, então tá bom Então cê tá falando que ele é o mestre dos mestres Ou não é o mestre do mestre Pode vir, então vai lá Me manda aí o presente que ele deu pra mim conseguir capturar Pokémons Deve ser Mastermon Uma lã Uma lã Uma lã Calma, calma, calma Malã O meu presente pra mim conseguir capturar os Pokémons todos pra mim ir lá e derrotar o mestre dos Pokémons É uma lã É uma lã Ah, desculpa, desculpa Eu errei, dai, dai, dai É um negócio vermelho Ai, não, agora eu entendi Deve ser... Deve ser um Pokémons É uma... É uma lã ver... É uma lã ver... Calma, calma, calma Calma, calma, deixa eu ver se eu entendi uma coisa O meu presente pra mim derrotar todos os mestres Pokémons mais poderosos do mundo É uma lã vermelha É É Tu não gostou? É Eu tô brincando Eu tô brincando Eu vou ver aí falando isso Agora eu entendi, agora eu entendi Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem Ah, manda... Deve ser... Tudo bem É, pode mandar aí Aaaaaaah É... 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 É só uma... É só uma... Boa, tá bom Ah, do... Hum... Eu preciso de dois Pokémons, né Vim dois Pokémons aqui Ah, tá, vai Pode pegar tudo Vai Zabudabi Zabudabi É... Zabudabi Tá ostentando, hein Zabudabi tá top Mas Zabudabi... Mesma coisa Sabe que ele é uma dica de... Como é que é o Zabudabi? O Zabudabi é um cara lindo Ah, é um cara... Você acha ele lindo? Eu acho Ah, você tá falando que o Zabudabi é um cara lindo? Então ele é um cara lindo, então No dia que eu encontrar com o Zabudabi, eu vou ter a prova dele Eu vou falar assim É... O Tiffy falou que você é um cara muito lindo É... Você... Tipo... Sei lá... Eu não sei... Com a cara dele assim Vou falar se ele é lindo ou não, né? Ó, se ele for com a minha cara assim Realmente ele vai ser bonito mesmo Calma, eu vou até abrir aqui, ó Agora Se ele for com a sua cara ele vai rolando, né? Não, não, não... Eu não gostei de sua piada, Tiffy Eu achei ela muito ofensiva Ó, eu consegui o cabeçudinho aqui, ó Como é o nome do Pokémon mesmo? É... Eu sei qual que é, calma Ramp... Rampados 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 Ah, é... Então, eu não gosto muito desse Pokémon Eu não vou pegar ele, tá ligado? Tem uns Pokémon na minha cabeça Que que eu... Ai, droga Eu já consegui outro lendário, tá ligado? Não é eu que quero lendário, tá ligado? O pessoal acha... Ai, Nietzsche, você adora lendário Você quer lendários? Não é eu que gosto de lendários Os lendários gostam de mim Essa questão, entendeu, Tiffy? Mas ninguém gosta de você Nossa... Nossa... Eu voltei embora depois dessa Calma, eu vou abrir aqui, ó O engraçado é que toda vez que eu... Eu sabia Toda vez que eu abri um lendário Ele laga, tá ligado? E toda vez laga por causa disso Porque é toda vez lendário Eu tenho muita sorte Eu tenho que... Eu tenho que espalhar minha sorte por aí Ah, é bom que você upa seus Pokémon, né? É verdade Não, mas calma Os Pokémon dos níveis assim não faz sentido, Tiffy Ó, Tiffy Eu vou fazer o seguinte, olha só Abre algumas aí pra você Tá bom Abre aí, abre aí Eu quero ver, eu quero ver você abrindo Porque se eu não tenho muita sorte Tipo, se eu não tenho muita sorte Que só vem lendário Eu quero que você abra Porque aí você não... Ai, calma aí, calma aí Opa Caraca, meu coisa é boa, hein? Caramba, esse daqui é o melhor loot de todos, hein, Tiffy? Quebra o outro aí Esse daí é lendário? É Ah, você matou ele Não deixe o céu Eu vou dar uma lenda aqui Ah, calma Esse Pokémon aqui Dora pra uma coisa, se não me engano Dora pra uma coisa lendária, pera aí Deixa eu matar ele É, se eu não me engano Ele dropa um ovo Não dropa? Qual? Esse daqui que eu tô na... De frente Calma aí Não sei, Digo Não sei como o Pokémon está Eu tava com a Chance batalhando Vem o Arceus? Não, Arceus não precisa Arceus não precisa Arceus não quero Eu não posso mesmo? Calma aí Aí ó, esse aqui é bom Opa Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho pouca Pokébola aqui Eu tenho que ver se eu vou ficar com esse aqui Pera aí Eu vou tentar, vou tentar Ah... E agora? Agora nascou Porque como é que eu vou capturar ele? Entra em batalha com o inimigo É, mas meus Pokémon estão nível 100 Entendeu? Ah... Aí ferra Porque eu não tenho... Aí vem... Aí quando eu não quero... Tipo assim, quando eu tô tipo... Ah não, eu não quero lendário Porque lendário tal coisa, tal coisa... Aí vem toda hora lendário É engraçado, tá ligado? Porque eu fico tipo... A semana inteira... Ah não, eu vou abrir o deck bloco aqui Vai vir lendário Vai abrir o deck bloco, vai vir lendário E ele nunca vem E aí agora que eu não... Que eu tipo, não quero... Olha isso, Tife Que absurdo Ah, vem... Vem isso aí ó Um gatinho Eu gosto de gatinho Mas tem som legais Ah... Abre essa daí, Tife Não veio nada Boa, veio o Dark Ray Veio o Dark Ray? Eu não tô vendo o Dark Ray Veio É que não... Ele não aparece É porque ele é dark Ele tá nas trevas É... Isso aí, tá lá embaixo Pô, esse Pokémon aqui é bom, não é? Ou não? Esse aqui é o que faz o... O cachorro falar, não é? Alguma coisa assim? Eu não lembro Mas ele é um Pokémon muito bom, eu acho Então eu vou tentar capturar É, é bom Tá meio... Eu vou tentar, tá ligado? Só que eu tenho problema Eu não posso ter... Eu não posso nem ter chance de batalhar contra ele Porque... Meu Pokémon... Capturou Tá bom Tá ok, né? Não, capturou muito fácil, na verdade A gente conseguiu já um primeiro Tá ok, né? É... O nome dela é Miss Drivels Miss Drivels Eu coloco que você quebra Vai Vai É... Tornados Boa Nados Nados Esse é o Nados Tem o... Qual o nome é esse daí mesmo? Esse daí é bom Esse daí se transforma na coisa na... É o Megano, não é? Nome É... É Bayleef Não lembro Calma, esse aqui se não me engano se transforma em um Pokémon bom É o Megano É o Megano É o Megano É o Megano Mas ele é que eu sabia que ele é muito bom não É, mas eu pensei que eu não tenho um Pokémon de fogo nunca AI! Esse é bom É, esse daí é o... Explosionados Explosionados É o Explosionon 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 Esse daí é bom, Tive É, eu percebi Ai... Ô, vem um Pokémon que... Que eu acho que... Ele é... Tipo, a última evolução daquela conchinha, tá ligado? Aquele lá que tem uma conchinha na barriga Cadê, cadê? Eu tô chegando Eu vou ver o nome dele aqui Vou bater na conta dele É o Samorote Samorote Hum, vou tentar capturar ele, quem sabe, né? Só que Duro que ele vai morrer se eu tentar soltar um ataque nele Ah! Ah, não Não, não morreu Não morreu, não morreu Ele é... Ele é o cara resistente Ele é nível 50 ainda, hein? Pô, tá vendo o Mewtwo voando aqui? É... É o meu Ah, tá, é que você... Você não tava aparecendo Ah, ele não quer ser capturado Ah, bug Ele não quer ser capturado Você tá brincando Quantas Pokébolas você tem? Eu tenho... Então, essa aqui é a minha última, né? Se eu não fui capturado agora, já é... É... Boa! Isso aí, boa sorte Então... Eu só tenho Pokéball agora, entendeu? Esse é o problema Pokéball não é muito bom Porque eu fiz bastante Pokéball Pra fazer Pixel Moloch e Block Mas, né? Tá dando certo, Tiff Tá dando certo Olha Relaxa Relaxa, amigo Ah, depende Qual com esse fica umas 3 horas aqui Pra não capturar esse aqui, não é isso? Ah, não Tudo bem, não 3 horas aqui... Tranquilo Não, tudo bem, né? É... Pelo menos não tá dando certo É... Não tá dando muito certo Eu tô percebendo isso que não tá funcionando, Tiff É, acho que eu... Se pá eu vou desistir dele Porque, tipo assim Se eu quiser, eu posso tentar capturar ele outra hora Tentar capturar ele outra hora, né? Já que... Ele é um Pokémon raro, né? Então vamos deixar ele aí, ar livre Aí o Tiff vai lá e mata ele Sabia 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 O Tiff é maligno Ele não perde um XP na vida Não mesmo O Tiff não perde um XP Por isso que ele é... Ele é ido de ginásio Opa É... É uma coruja Esse aqui é lendário? Esse aqui é lendário Troca Troca O Tiff é lendário Ele é automático, né? É lendário O olho dele já... Já vai lá e quer pegar já Pra ele Mas não... Óbvio Eu matei aqui, na verdade É... Eu tô com o Rojenrola Rojenrola É... Tiff não tá dando muito certo Calma, qual que você tá? Rojenmula Esse aí é bom Eu matei ele Por que que você não falou antes, Tiff? Eu matei ele Ele era bom, né? Na verdade Ele era, né? Porque eu matei ele Ah, Tiff não tá vindo nada de bom Eu achei que ia vir alguma coisa de bom Eu achei Mas... Enquanto... Vou colocar... Vou tentar mais um Mais três, vai Abre esse aí, vai Batata Batata é bom Esse daí já gostei já Tô gostando mais já Aham Esse daqui Dark Ray Dark Ray? É Nossa, os pokémon Dark parece que eu não tô conseguindo ver Eu vou tentar abrir isso aqui Não, é que ele tá nas trevas Eu tô percebendo Porque eu não consigo enxergar mesmo Olha Agora veio... Genesect é lendário Ah, todo pokémon que eu gosto é lendário Genesect ele é muito legal Eu gosto dele Eu gostei Eu achei o filme dele É mó legal Mas eu não tô conseguindo capturar nada, gente Pelo amor de Deus Eu tenho poucos dias agora Pra gente capturar os pokémons bons, entendeu? Então eu quero que vocês falem aí nos comentários Qual pokémon bom Vocês acham que eu devo capturar, tá ligado? Lembrando que não pode ser lendário Então pesquisa aí no Google Se é lendário ou não, tá ligado? Eu quero saber isso, tá ligado? E, gente Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijão no like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui!